Descrição Os sucrilhos sem açúcar são uma versão modificada do popular cereal de café da manhã conhecido como sucrilhos. Nessa versão, o cereal é produzido sem adição de açúcar refinado, tornando-o uma opção mais saudável para aqueles que buscam reduzir o consumo de açúcar ou que têm restrições alimentares relacionadas ao açúcar. Os sucrilhos sem açúcar são geralmente feitos a partir de grãos integrais, como milho ou trigo, que são processados em flocos crocantes e saborosos. Esses cereais também podem conter outros ingredientes como aveia, arroz ou cevada, dependendo da marca e da receita específica. O sabor dos sucrilhos sem açúcar pode variar, mas geralmente eles têm um sabor mais neutro em comparação com os sucrilhos tradicionais, que contêm uma quantidade significativa de açúcar. Algumas versões podem ter um leve toque de doçura natural dos grãos e podem ser enriquecidas com vitaminas e minerais adicionais para aumentar seu valor nutricional. Os sucrilhos sem açúcar são frequentemente recomendados para pessoas que procuram controlar o consumo de açúcar em sua dieta, como parte de um plano para reduzir o consumo de calorias adicionadas e promover um estilo de vida mais saudável. Eles também são adequados para pessoas que têm diabetes ou outras condições médicas que exigem restrições no consumo de açúcar. Esses cereais podem ser consumidos com leite, iogurte ou até mesmo como lanche seco. Para adicionar um toque de doçura sem açúcar, algumas pessoas preferem adicionar frutas frescas ou secas aos sucrilhos. Ao escolher sucrilhos sem açúcar, é importante verificar o rótulo do produto para confirmar que não foram adicionados açúcares refinados ou adoçantes artificiais. Além disso, é sempre bom analisar a lista de ingredientes para garantir que não haja aditivos indesejados. Lembre-se de que a nutrição varia entre as marcas e as receitas, portanto, é sempre uma boa ideia comparar os rótulos e escolher opções que se encaixem melhor em suas necessidades nutricionais e preferências alimentares.